De tudo começou, vem com a gente O tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente É impossível que a magia seja mesmo eternamente Vem com a gente, ó Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Rabiscando guarda-mapos Caprichando nas palavras Tamo junto, quero, Bion! Pra dizer que eu Meu grande amor E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato O tempo passa e o dia-a-dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Reviver nosso passado Apostar na esperança Todo mundo do outro lado Cantando comigo Pra dizer que é Meu grande amor E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças Ficam presas Na moldura de um retrato É nós! Oh, sentimento! Oh, meu, 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 meu Outro